Inscreva-se no canal reforma aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Bom dia, bom dia meu povo Chegando aí o material, as lajes do banheiro, pelo amor de Deus que é vinha Comprei mais bloco, 300 blocos, vou pegar mais o restante para fazer a casinha dos cachorros, certo? Veio a laje da fossa, veio a laje da cisterna, certo? E etc Meus filhos estão aí, amanhece o dia, não dá, benção pai É complicado, viu? É complicado Os filhos de hoje em dia estão assim, viu? Os filhos de hoje em dia estão assim Não respeitam mais os pais, não respeitam mais ninguém Olha aqui, ó Vou pegar mais o cimento, esse cimento aqui já veio 10 sacos Aí peguei mais 10 sacos, vou trazer E 300 blocos Nervura E bloco de laje Olha, olha, olha Olha E outra pessoal, já trouxe o rapaz aqui para medir os idos, ó A fera A fera, papai Ô Zé Oi Quem é que dá uma arrumada para puxar esses arame, bicho? Eu não conheço não, ninguém não Hã? Não falou com o cacá não Consegui falar com o cacá não, bicho Tem que arrumar um cabo para poder passar esse... Puxar esse arame Cabo aqui realmente entenda do assunto, né? Olha aí a fera aí da casa do Bandeirante aí Medindo os idos aí já Graças a Deus Falta só os idos da casa, né? Praticamente está pronta Está pronta A casa está pronta Vou comprar as portas hoje Para o menino botar O pai do Daniel E vai ficar um show de bola, papai Show de bola, papai Ô Lili Lili, amor Oi Ó, na casinha dos cachorros lá Tu bota cerâmica no piso, viu? No piso, para ficar bom de lavar Cerâmica no piso? No piso Vou aproveitar aquela cerâmica que sobrou ali Dona Francisca, meu amor Aô Já já vocês estão soltos Relaxa aí, papai Olha Aí, ó Já está armada Uma hora dessa Querendo atirar, é Querendo atirar É Mas cadê a arma? Pega essa notinha aí Eu tenho arma É, essa aí foi as coisas que veio A porta da cozinha não está fechada, não Dormiu aberta Foi? Não, mas nós damos um jeito Nós damos um jeito Aí, hoje eu me acordei Eu acho que é por causa da Eu acho que é por causa da Eu acho que é por causa da tinta Não, porque ela já está com defeito Eu vou olhar Ela está com defeito para fechar Ela fica pegando Não sei o que é Ah, vou olhar Aí hoje também Se eu passei a noite acordada Aí o bisseirinho Estava espalhando aquela terra ali Foi? É É isso aí É isso aí É isso aí Meu povão Já, já vocês estão soltos Mas aqui nesse local que eu moro aqui Tem cachorro E o senhor sabe de mirar de noite Tem muito, né? É o povo que solta É cachorro macho, cachorro afemo O cabra não consegue dormir direito É por isso que aí Aí no Como é o nome? Aí na pista Quase todo dia tem um gato Ou um cachorro morto Essa casa aí tem um cachorro rajado E passa ela aqui direto A noite todinha E os cachorros que vêm da Ribeira também E uma cachorra fêmea Agora se a pessoa não tem E outra Você quer ver Você quer ver uma coisa? Você vai ter que se acostumar Porque quando você soltar os cachorros aqui Vai aparecer cachorro de todo canto aí Vai Porque eles vão ficar no portão ali Mas só que os meus Como eu quero criar Eu crio com gosto de prazer e vontade Eu amarro Mas o povo aqui Os cachorros vêm passando fome Dando prejuízo ao povo Comendo galinha Comendo pinto Comendo ovo Comendo tudo Ixi Maria É complicado, é complicado É complicado, é complicado É complicado Tá com defeito a porta? A chave? Tá com defeito a porta? Você disse que tá com defeito? Mostra o defeito dela aí Mostra o defeito dela aí Pra eu ver Qual o defeito? Qual o defeito? Eu não sei Seja inteligente Qual o defeito da porta? Eu não sei Qual o defeito da porta aí O ferrolho aberto O ferrolho? Sim, agora Fecha o ferrolho Aí, agora fecha a porta Olha aí se fecha Bota a chave Bota a chave Bota a chave O defeito é a inteligência Do ferrolho lá A inteligência é pro senhor Mas a minha não Porque a minha tá ravoando Tá vendo aí que não tem defeito? É porque o pintor Quando pintou Ele deixou o ferrolho aberto Certo? Aí quando você Aí quando você Agora pode cair Aí quando você Fecha Aí topa embaixo Aí o ferrolho Pronto Não tem defeito não É show papai Esse aí é o menino Que tá medindo os vidros Esse aí é o menino Que tá medindo os vidros Pra vir colocar Mais tarde Mais tarde não Sexta-feira de manhã O vidro O vidro Vidro Nas portas Ah o vidro das portas É Da janela Aí eu tava entrando Pelo um vidro Tava saindo pelo outro Eu não tava entendendo nada Porque eu não escuto bem Eita É É show É show papai Opa meu povo Bom dia Bom dia Estou aqui Mais dona Francisca A mulher mais estourada Do Youtube Hoje Estourada por que? Estourada sim Porque Muitas pessoas Gostam da senhora Muitas pessoas Se identificaram com a senhora Muitas pessoas Assistem muito Os vídeos da senhora Entendeu? E Deus abençoe todos É Que Quem se pega com Jesus É feliz Eu aqui Eu moro sozinha Mas da mesma hora Eu não moro Porque eu me pego com Deus E Jesus é que me guarda E Nossa Senhora Aparecida É isso aí É isso aí Ó Vamos lá Vamos lá Francisco de Belforo R$ 50 A aparecida É uma correção Ela doou R$ 120 No outro relatório Só que O comprovante Que ela mandou Estava meio apagado Ela até Me falou E me mandou de volta O comprovante Então eu vi Aquele valor R$ 20 Mas só que Quando ela viu A chamada de vídeo Ela viu Que era um valor maior Era R$ 120 E eu falei R$ 20 Então está aqui A correção Para a senhora E muito obrigado Que Que Deus abençoe a senhora E desculpa aí Pelo erro Né Errar é um ano Agora você permanecer no erro No caso Essa pessoa entrou em contato comigo Aí eu errei Realmente eu errei Né E ela entrar em contato comigo E pedir para mim corrigir Eu corrigi Falei que eu corrigi Corrigi Estou corrigindo aqui Né Se eu Não quisesse corrigir Então Eu estava mentindo O meu erro Né Mas não Qualquer erro Que tiver aí Que vocês veem no vídeo Que às vezes tem coisas Que vocês veem no vídeo Que eu não vejo Né Tem algumas coisas Que Que vocês veem do outro lado Que eu não consigo ver desse lado Você vê de uma forma Eu vejo de outra E assim vai É Isso é É normal Né A gente que trabalha no dia a dia A gente Tem preocupação É muita coisa que passa Pela minha cabeça Muitas coisas que eu me preocupo Muitas coisas que eu faço Durante o dia Peça desculpa Não é o que você fez Perfeitamente A gente tem que ter a humildade E a simplicidade De chegar aqui E pedir Desculpa pelo erro Né Não tem nadinha Então tá aí Né Maria Aparecida Correção Era Era 120 reais Eu botei 20 É Era 120 Eu botei 20 Certo Na última lista É Fiz um Pix E não Precisa divulgar Meu nome 100 reais É Palmas Tocantins 20 reais Salmo de Palmas Tocantins Ela vim falar Tô tem uma menina pra lá também Tocantins né É de Tocantins É Qual é a cidade lá? Ah Qual é a cidade? Tocantins Ela não me deixa não Mas ela diz que é de Tocantins Ela não deve dar capital mesmo Tá certo Então É Eliane Eliane 10 reais Essa pessoa de Palmas Tocantins Foi 20 reais Eliane 10 reais É Cida E André De Juazeiro da Bahia 5 reais De lá da sua cidade Você já morou lá Em Juazeiro da Bahia? Já Já morei em Juazeiro da Bahia E todo mundo me conhece lá Eu morei lá dentro de Juazeiro da Bahia Foi 12 anos 12 anos Não é 12 dias Eu trabalhei Trabalhei na firma da gotoeira De contrato Trabalhei na firma da usina De cordicana De contrato Trabalhei no Cease Vendendo lancho No contorno do Cease No caminho da usina A noite toda Vendendo cachorro quente Pastel E caldo de macaxeira E vocês que estão aí Deus abençoe Tudo aí Fiquem todos com Deus Morei no bairro em Taberaba Trabalhava vendendo lancho No Cease Será que essa pessoa Que deu essa ajuda A você Mandou essa ajuda Para você Será que ela conhece A senhora lá Conhece Muitos anos Porque eu morei lá Foi 12 anos Eu me toquei no assunto É isso aí Camila Camila de Cascavel Ceará Cinco reais Luciana Bueno Dez reais E Márcia Cinco reais Deus abençoe Então vamos mando também Ele está longe Eu estou aqui Agora não vou ter como dar o beijo Nem um abraço Pronto Um abraço Vamos mandar um abraço E um beijo Para uma pessoa que está precisando Muito da gente Das nossas orações O nome dela é Dani Ela mora em Santos São Paulo Um abraço para ela aí também Que ela curte o nosso canal Pronto Deus abençoe ela E aonde ela estiver Jesus abençoe Um beijo E um abraço também Essa pessoa que eu estou falando Ela é muito importante para mim Porque Desde o início do canal Ela mora em Goiânia Não Ela mora em Santos São Paulo Então essa pessoa tem uma importância Muito grande para mim Porque Nos momentos mais difíceis do canal Ela sempre esteve ao meu lado Sempre me deu conselho Tipo uma psicóloga Que ela vê Consegue ver coisas no canal Através dos vídeos Que a gente não consegue ver E ela me orienta Liga para mim Me manda mensagem Para a gente cada dia mais Melhorar mais ainda Certo? Então muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida E a vida de todos vocês Que seguem o canal Reforma aqui E tamo junto E tamo junto E Jesus ele guarda Ele copia